E aí pessoal, vamos para mais uma aulinha de física. Antes de começar a aula, vou pedir para vocês, se vocês curtirem esse vídeo, para clicar em gostei, inscrevam-se no nosso canal e acionem lá, ativem as notificações, clicando ali no sininho que fica no canto superior direito. Então, quanto mais vocês se engajarem no nosso canal, mais visibilidade ele vai ter e ele vai crescer ainda mais. Então, eu conto com vocês. Na aulinha de hoje, nós veremos equação de Torricelli. A equação de Torricelli é dada por v² igual a v₀² mais 2 vezes a vezes s menos s₀. Demonstração. Então, agora nós vamos mostrar para vocês como é que nós chegamos na equação de Torricelli. Nas aulinhas passadas, nós vimos que, aqui nós temos a função da velocidade no mUv, v é igual a v₀ mais a vezes t. E aqui nós temos a função horária do mUv. s igual a s₀ mais v₀ vezes t mais a vezes t² sobre 2. Nós vamos isolar o t na primeira equação, essa equação aqui. Então, nós vamos passar o v₀ aqui para o outro lado, ele vai diminuir, v menos v₀ e vamos deixar o at aqui. Agora, nós vamos isolar o t, o a que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. t é igual a v menos v₀ sobre a. Aí, eu vou reescrever a minha função horária do mUv. E no lugar do t, aqui eu vou colocar v menos v₀ sobre a. Então, vai ficar s igual a s₀ mais v₀ vezes v menos v₀ sobre a, mais a vezes v² menos 2v vezes v₀, mais v₀² sobre 2 vezes a². aqui, o v menos v₀ sobre a, eu elevei ao quadrado e achei estes termos aqui. aqui, v₀ vezes v, multipliquei o v₀ por v, menos v₀², v₀ vezes v₀, v₀², tudo isso sobre a. mais, aqui, esse a está multiplicando com todo esse termo aqui e tem um a² aqui embaixo. Eu simplifico esse a aqui com esse a² aqui, vai restar o a, que eu vou multiplicar por 2. Então, eu vou ter aqui em cima v² menos 2v vezes v₀, mais v₀², tudo isso sobre 2a. aqui, eu reescrevi a minha última linha ali, né? E aqui, o que eu fiz? Peguei o mínimo múltiplo comum de a e 2a, é 2a. 2a dividido por a dá 2. Multiplicando aqui por 2v₀ vezes v menos v₀² vai dar 2v₀ vezes v menos 2v₀². 2a dividido por 2a dá 1, eu multipliquei por todo esse termo aqui, ele continua o mesmo, né? Mais v² menos 2v vezes v₀ mais v₀². O 2a que está dividindo aqui, eu passei para o outro lado multiplicando, ficou 2a vezes s menos s₀, igual. Vamos lá aqui. 2v₀ vezes v, menos 2v vezes v₀. Se são iguais, corto, né? Os dois. O v² permanece, né? v² menos 2v₀ mais v₀ dá menos v₀², que eu escrevi aqui. Então, eu vou ter 2a vezes s menos s₀, igual a v² menos v₀². Passo o menos v₀² para o outro lado, vai ficar v₀² mais 2a vezes s menos s₀. Portanto, v² é igual a v₀² mais 2a vezes s menos s₀, que é a minha equação de Torricelli. E quando é que nós usamos essa maldita equação de Torricelli? Nós usamos quando o exercício de cinemática não nos informar o tempo. Ele nos informa a velocidade inicial, a aceleração, a velocidade final, tudo, mas não nos informa o tempo. Então, nós temos que usar, nesses casos, a equação de Torricelli. Um caminhão inicia a descida de um trecho da estrada em declive com velocidade de 54 km por hora. Admitindo que o caminhão adquira uma aceleração constante de intensidade igual a 2 m por segundo ao quadrado e que o trecho da estrada referido tenha 100 m de extensão, a velocidade do caminhão ao final do trajeto será em km por hora igual a... Aí nós temos as alternativas, a, 90, b, 100, c, igual a 25 km por hora, d, 72 e e, igual a 125. Resolução. Nós temos a velocidade inicial, que no caso aqui é igual a 54 km por hora. Eu vou converter essa velocidade em km por hora para m por segundo. Por quê? Porque eu tenho uma aceleração em m por segundo e tenho uma variação de espaço aqui em metros. Então, eu vou deixar tudo nas mesmas unidades, por isso que eu vou converter a velocidade que está em km por hora por m por segundo. Então, eu vou ter v₀ igual a 54 km por hora, v₀ em m por segundo, eu vou pegar o 54 e dividir por 3,6. Isso aí a gente aprendeu lá nas aulas iniciais de física. Então, 54 dividido por 3,6 vai nos dar velocidade inicial de 15 m por segundo. Eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a aceleração, que é 2 m por segundo ao quadrado, e eu tenho a variação de espaço, que é igual a 100 m. vou pegar todos esses dados aqui e substituir na equação de Torricelli. Então, eu vou ter v² igual a 15², que é a minha velocidade inicial, mais 2 vezes 2, que é a minha aceleração, vezes 100, que é a variação do espaço, s menos s₀. Então, vai dar v² igual a 225, mais 2 vezes 2, dá 4, vezes 100, dá 400. v igual a raiz quadrada de 625. 225 mais 400 dá 625. Aqui eu tenho um v², passa o v² para o outro lado, aqui ele é a potência, para o outro lado vira a raiz. Vai ficar v igual a raiz quadrada de 625. Vai nos dar mais ou menos 25 m por segundo, mas eu vou escolher o valor positivo, porque aqui como eu tenho uma aceleração positiva, e o caminhão está acelerando, porque ele está descendo um declive, a velocidade final dele também será positiva. Portanto, eu vou escolher a velocidade positiva, v igual a 25 m por segundo. No entanto, a questão não pede m por segundo, ela pede km por hora. Então, eu vou pegar a minha velocidade, que está em m por segundo, e vou multiplicar por 3,6, para me dar em km por hora. Então, 25 vezes 3,6 vai me dar 90 km por hora. Portanto, a velocidade final deste caminhão será de 90 km por hora, alternativa, letra A. Está ok, pessoal? Até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto